Bem-vindos ao sétimo episódio do IEPCAST, um projeto realizado pelo Na Frequência HA Podcast. Hoje o título do nosso podcast é Biobanco. E para falar um pouquinho mais detalhes sobre o Biobanco, hoje nós temos como convidado a doutora Márcia Marques Silveira. Ela é coordenadora do Biobanco aqui do Hospital de Amor. Além disso, é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Oncologia Molecular. Doutora Márcia, muito obrigado pelo seu tempo aqui, falar um pouquinho com a gente, pela disponibilidade de vir falar sobre um dos setores que é um setor extremamente necessário para o Instituto de Ensino e Pesquisa funcionar, né? Que é o Biobanco. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Doutora Márcia, vamos direto ao assunto que é assim, como a gente já mencionou, você é coordenadora do Biobanco do Hospital de Amor. O que é um Biobanco, para a gente deixar mais claro, assim, para quem nunca ouviu falar sobre esse termo, Biobanco? Então, é um prazer mais uma vez estar aqui. E antes de oficialmente dizer o que é um Biobanco, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouquinho da nossa instituição. Então, o HL é referência nacional no atendimento oncológico, né? Por sua complexidade, magnitude, mas também por sua missão, né? Que é a promoção em saúde, baseada especialmente num tripé, que são os programas de prevenção, ensino e pesquisa. E considerando esse tripé, qual que é a importância, né? O que é e qual a importância de ter um Biobanco num hospital oncológico, né? Então, um Biobanco é uma estrutura, segundo a Agência Internacional de Biorepositórios, é um departamento, é um local, que faz o armazenamento, gerenciamento e processamento de amostras biológicas com uso e finalidade exclusiva em pesquisa. Então, nesse contexto, por que ter um Biobanco aqui no nosso HA, no nosso hospital, no contexto de um hospital oncológico? Basicamente, pela essa esperança, né? De se ter uma inovação em saúde. Uma vez que os Biobancos, cada vez mais recente, a gente observa que estão em evidências por ser uma oportunidade de ter uma coleção infinita, né? Uma coleção de várias amostras biológicas que vão possibilitar o uso na pesquisa científica. Então, a importância é justamente nessa esperança de avanço da inovação em saúde, tendo a permissão do uso dessas amostras. E, nesse contexto, também vale ressaltar que essas coleções, elas são armazenadas sempre mediante o consentimento dos pacientes, né? E sem afetar, em hipótese alguma, o tratamento, o diagnóstico e que haja material suficiente sem atrapalhar essas demandas que são assistenciais e que o paciente concorde em fornecer uma parte do material biológico para a pesquisa científica. E que vai fazer parte, então, dessa coleção de amostras do hospital. Doutora Marcia, se for uma coisa importante, que é em relação a essa criação dos Biobancos, hoje existem legislações próprias. Aqui na nossa instituição, quanto tempo que existe o Biobanco? Quando que ele foi criado? Você pode explicar para a gente entender, mais ou menos, quando que houve, então, essa inauguração do Biobanco? Sim. Nós temos uma experiência, nosso Biobanco tem uma experiência acumulada de um pouco mais de 16 anos na instituição, né? Então, culminou, basicamente, com a implementação do Instituto de Ensino e Pesquisa. Veio junto, então? Veio, basicamente, nesse contexto, porque, como eu falei, qual é o objetivo, né? Qual é a proposta de um Biobanco? É armazenar e fornecer amostra de qualidade para a pesquisa científica. Então, considerando o nosso Instituto e o desenvolvimento de parcerias e colaborações nacionais e internacionais, a nossa estrutura foi montada, né? Desde o início, junto ao Instituto, com esse objetivo, de dar, ter protocolos operacionais padronizados, que pudessem fornecer amostra biológica com qualidade para o desenvolvimento da pesquisa translacional em oncologia. Então, em 16 anos de funcionamento, então, hoje existe um setor físico onde tem as atividades e, assim, você poderia elencar para a gente quais são as atividades que são realizadas lá? Assim, óbvio, né? Vocês têm uma coleta de amostras, mas o que mais vocês fazem lá no dia a dia do setor ao qual a doutora é coordenadora? Sim, em termos de infraestrutura, então, o Biobanco, o nosso Biobanco é construído por uma sala de freezers, onde essas amostras são freezers que ficam a uma temperatura de menos 80 graus. Então, essas coleções são armazenadas nesses freezers de maneira que possam ser rastreadas com códigos de base, sem identificação do paciente imediata, mas que tenham um código, né? Que possa ser rastreado, ganham um novo código. por conta, justamente, das condições éticas, sociais e legais que nós temos que tomar cuidado com essas informações dos pacientes que vão ser usadas em pesquisa. Então, nesses ultra-freezers ficam armazenadas as amostras em alíquotas, em criotubos, com esses códigos de barra que podem ser rastreados, né? A todo momento, sob demanda de um projeto de pesquisa. Além dessas salas de freezers que são, inclusive, devem ser monitoradas 24 horas, né? O controle da temperatura para garantir a qualidade. Nós temos um laboratório de biologia molecular que, basicamente, ele faz a extração do material genético, DNA, RNA. Claro, o processamento das frações sanguíneas, armazenamento dos tecidos, como eu disse, mas também o processamento dessas amostras para a obtenção de material genético de qualidade para fornecimento aos pesquisadores. Então, como é que a gente garante essa qualidade dentro do laboratório? Nós temos várias parcerias, mas uma das parcerias que, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para manter esse padrão de qualidade é fazer parte de uma rede internacional de biobancos, que é uma iniciativa da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, localizado na França. Então, essa colaboração nos permite a troca de protocolos, a padronização de protocolos, a troca de expertise e, sem dúvida nenhuma, a expansão de colaborações internacionais. Então, esse laboratório, ele hoje, né, é totalmente automatizado, com as amostras rastreadas, como eu já disse. Então, nós temos, basicamente, as salas de freezers, o laboratório de biologia molecular para processamento e extração de material genético e, claro, todo um sistema de gerenciamento de dados para poder fornecer essas informações para as pesquisas que vão estar acontecendo nas diferentes linhas aqui do nosso Instituto. Sobre a sua coordenação ali, que tipo de profissional está atuando nessas atividades que você mencionou aqui para a gente, né? Fazendo a coleta, fazendo o controle de qualidade, quem são os profissionais que trabalham lá nesse setor com você? Nós temos, no ponto administrativo, nós temos assistentes administrativos que estão cursando e se formando na área administrativa, né, que fazem justamente esse controle de rastreio, de cadastro, de gerenciamento. No laboratório, claro, o pessoal qualificado, formado basicamente nas áreas de ciências biomédicas e áreas afins, que vão estar, então, desenvolvendo essas atividades práticas laboratoriais. Só para a gente deixar claro, eu acho que é uma dúvida, talvez, muito frequente, eu acho de todo mundo. Todas as amostras provenientes das cirurgias oncológicas do hospital, óbvio, mediante a assinatura de um termo, né, de consentimento, vem para o biobanco ou existe alguma seletividade dessas amostras? O que que vem? O pedaço do tumor? É o sangue? É o fragmento? Quais são as amostras que o biobanco, então, armazena hoje? Hoje, nossa coleção, ela está com cerca de mais de 300 mil amostras, oriundos de mais de 50 mil pacientes. Então, por isso, o maior biobanco da América Latina. E que coleções tem ali dentro. Então, nós temos fragmentos de tecido tumoral, tecido normal, sangue, outros fluidos, material citológico. Então, hoje, com o contexto da biópsia líquida, na medicina personalizada especialmente, a gente está tendo uma coleção bem importante também, não só de pacientes com câncer, mas de indivíduos saudáveis que participam de programas de rastreamento, como eu falei, é o nosso tripé, e que consentem sempre. Essas amostras só entram no biobanco mediante esse consentimento, tanto de pacientes quanto de indivíduos sem câncer. Então, existe dentro dessa coleção amostras de indivíduos saudáveis, que são usadas em algum momento como controle. Isso. Na verdade, a gente sabe que na pesquisa oncológica e no nosso contexto translacional, os estudos caso controle são muito importantes. Então, a ideia, na verdade, o nosso hospital é um hospital 100% SUS. Então, qual que é a proposta de termos essas amostras normais, ou seja, sem câncer e de indivíduos com câncer? É tentar realmente identificar potenciais biomarcadores que possam vir a contribuir com os programas de rastreamento. E com isso, a gente tentar aumentar as chances de diagnóstico precoce, tratamentos, melhorias nos tratamentos e potencialmente a cura para esses pacientes com diferentes tipos de tumores, que nós sabemos que, infelizmente, apesar dos programas, existe ainda uma alta incidência de câncer no Brasil e é uma realidade não só no Brasil, mas no mundo também. É incrível, né? A doutora Márcia mencionou aqui que nós somos, então, considerado o maior biobanco de amostras tumorais aí da América Latina. E tudo isso está feito, está armazenado, né? Sobre uma gestão extremamente rigorosa e a qualidade também desse material também é muito rigoroso. Baseado nessas informações, eu fico com uma pergunta assim, para quem é, quem são as pessoas, quem são os pesquisadores, quem são as pessoas que têm acesso a esse material? Essas pessoas são pesquisadores da instituição ou isso é feito de forma colaborativa? Para quem, então, quem se beneficia dessa coleção tão rica de amostras para fins de pesquisa? Sim. Um grande diferencial do nosso biobanco, no Brasil, não é só ser o maior, mas é ter uma grande representatividade nacional. Então, aqui no nosso hospital, nós recebemos pacientes dos 26 estados brasileiros e mais do Distrito Federal. Então, nós temos uma representatividade de amostra biológica de diferentes tipos tumorais, de diferentes regiões do país, né? E o nosso país é extremamente diverso. Então, a experiência acumulada nesses anos e essas coleções com essa representatividade nacional nos permitiu fazer várias parcerias e colaborações internacionais, nacionais e internacionais, inclusive em contextos de consórcios. Então, nós somos a instituição irmã do MD Anderson, que é o Hospital Referência Mundial, tanto em tratamento quanto em pesquisa. Outras universidades importantíssimas, como Maguil, Duque. E, como eu disse, a participação dessa rede internacional de biobanco amplia o nosso cenário de colaboração científica. Então, os pesquisadores que se beneficiam, vamos dizer assim, dessas amostras, no sentido de desenvolver projetos, são pesquisadores nas diferentes linhas aqui do nosso instituto, né? Que fazem colaboração com os nossos pesquisadores e também esses grandes consórcios internacionais, no qual o Biobanco já participou, enviando a amostra biológica para toda uma caracterização genômica desses tumores, que são coleções que ficam armazenadas não só do Brasil, né? Mas no mundo, de vários outros países e que vai permitir, então, essa identificação genético-molecular, essas características genético-moleculares ficam disponíveis para mais pesquisas futuras. Então, os pesquisadores, eles são pesquisadores nacionais, nós temos vários colaboradores com institutos de pesquisa e hospitais, universidades aqui no Brasil, mas também esses grandes consórcios e essas grandes redes que, sem dúvida nenhuma, projetam a propagação da ciência, essa difusão do conhecimento da própria instituição, que é, como eu falei, né? Por que tem um Biobanco dentro de um hospital oncológico? Qual é a vantagem disso, né? O que isso proporciona? A nossa instituição, ela, como eu disse, tem essa referência nacional em atendimento, mas também apoiada nos programas de prevenção, ensino e pesquisa. Então, o Biobanco, ele traz essa esperança, essa esperança em inovação e saúde baseada em conhecimento científico. Ô, doutora Marcia, eu tenho uma dúvida, que eu acredito que deve ser alguma dúvida de muitas pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, que é a seguinte, o que difere um Biobanco de um Biorepositório? A gente sempre, né, escutou essa palavra Biobanco em alguns contextos biorepositórios, não sei se a gente usa ela de forma indevida. Você pode dar uma explicada para a gente qual que é a diferença de um Biobanco e um Biorepositório? E se nós temos também um Biorepositório na instituição ou nós temos um Biobanco ou as duas coisas podem ser aplicadas dentro do contexto do IEP? Sim. Esse é um contexto interessante, Renato, porque quando a gente participa dessa rede, fica muito evidente que cada país tem as suas regras, suas leis e, inclusive, nós já fizemos um simpósio internacional aqui de Biobancos e essa questão de Biobanco e Biorepositório é uma definição muito característica do Brasil, tá? Como eu disse, segundo a Agência Internacional de Repositórios de Amostras Biológicas, chamada ISBER, não existe essa diferença para Biobanco e Biorepositório, mas no Brasil nós seguimos, nós somos credenciados junto ao Conselho Nacional de Ética em Pesquisa, que é a Conep, e pela Resolução 441, que vigora aí as regras e as diretrizes para se ter um Biobanco, as atividades que vão ser desenvolvidas e quais são as regras para que isso aconteça, existe sim dois perfis diferentes de coleção. Então, um Biobanco, basicamente, no Brasil, né, vamos falar aqui seguindo a resolução, é uma coleção organizada de material biológico e, no nosso caso, oncológico, mais oncológico, não de diversas doenças, mas sim oncológico, com finalidade de pesquisa, que está sobre um gerenciamento institucional e não pode ter fins comerciais, tá? E o Biorepositório? O Biorepositório, ele se forma a partir de um projeto de pesquisa. Então, o Biorepositório, ele é uma coleção organizada também, porém, sob tutoria da instituição, mas quem gerencia, quem se responsabiliza por isso, é o pesquisador que tem aquele projeto de pesquisa. Claro, também sem fins comerciais, nesses dois pontos, né, da questão da organização e não ter fins comerciais, os dois são parecidos. Então, o que difere, basicamente, é, Biobanco é uma coleção que pode estar armazenada a longo prazo, né, então ela não tem prazo para encerrar. Um Biobanco está sobre gerenciamento e tutoria institucional, não é de um pesquisador. Já um Biorepositório, ele se forma a partir de um projeto de pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética e, em algumas situações, pela própria Conep. Então, ela vai estar armazenada, ela vai estar sendo coletada e armazenada durante o desenvolvimento daquele projeto. Para um fim específico? Para um fim específico, que normalmente a resolução fala que o pesquisador tem até 10 anos de tutoria, ou seja, as amostras estão reservadas para este projeto, caso elas fiquem dentro de um Biobanco, que é o nosso caso, né, então, via de regra, o nosso Biobanco tem duas coleções, tem a coleção Biobanco, que é para vários estudos, que é aberta para vários estudos, e a coleção Biorepositório, que tem esse vínculo a um projeto, a um pesquisador, e fica ali vinculada por até 10 anos. Fim dado 10 anos, se esse pesquisador não quiser renovar isso junto ao Biobanco, junto à Conep, essa coleção, ela migra para dentro do Biobanco. Ah, então ela pode ser incorporada às amostras. Pode. Qual é o grande contexto, né? O termo de consentimento para um Biobanco e o termo de consentimento para um Biorepositório é um pouquinho diferente. Porque no Biobanco, no termo de consentimento que você vai abordar o paciente de maneira clara, esclarecida, você contextualiza o Biobanco como finalidade de pesquisas futuras. Sim. Várias delas, né, diferentes áreas. Um Biorepositório você vai abordar para um projeto com um objetivo específico, tá? Então, nesse contexto, o TCLE tem, que é o termo de consentimento livre esclarecido, tem algumas diferenças. E, como eu disse, no nosso Biobanco, ele, como existe um Biobanco aqui na instituição, nós fornecemos essa possibilidade de gerenciar os Biorepositórios, claro, deixando sempre essas coleções vinculadas aos projetos por até 10 anos. Para que fisicamente elas já estão no Biobanco, mas para que elas possam, fim dado 10 anos, migrar efetivamente e serem liberadas para outros projetos, eu preciso ter o termo do Biobanco aplicado também. Então, nessas coleções de Biorepositório é aplicado o termo do projeto, para vincular a este projeto, e o termo do Biobanco. Ou seja, quando se finda o tempo vinculado àquele projeto e o pesquisador não quer renovar, elas já estão fisicamente no Biobanco. Então, elas são, e tem o termo do Biobanco, elas já são liberadas no sistema para outras pesquisas. Ou seja, o paciente que foi abordado, ele concordou com aquela pesquisa e futuramente com outras. Tecnicamente, então, é uma forma de vocês automatizarem esse processo de transferência, né? Sim. Doutora Márcia, 300 mil amostras de pacientes estão, nesse momento, armazenadas nessa infraestrutura que você acabou de dar detalhes aqui para a gente. Como que é feita a gestão dessas amostras? Imagina que, mediante uma solicitação de um pesquisador, para um fim específico de pesquisa, é necessário, ali, de repente, resgatar 150, 100, 200 amostras. Dando um exemplo aqui, para ficar mais prático. Como que é feita essa gestão? Como que vocês sabem o que existe e onde está? Ah, eu acredito que vocês devem contar com tecnologias aí para ajudar, né? Porque isso é uma quantidade muito grande de amostras, né? Que está passando aí por a gestão de vocês. Sim. Esse é um ponto importante, Renato, porque, como eu falei, ela deve ser uma coleção organizada, né? E o organizado não basta ter um protocolo de processamento dessa amostra padronizada, mas sim um protocolo de gestão padronizado. Então, nós temos, sim, um software que é específico para gerenciamento de amostras em biobancos, que, inclusive, nos permite ter coleções não só aqui na nossa instituição, mas podemos ampliar a nossa rede de biobancos, que é uma proposta, né? Nós já temos aí um apoio muito importante nesse sentido, de expandir o nosso biobanco para outras unidades do nosso hospital. Então, ter esse sistema de gestão é muito importante, porque ele te traz rastreadibilidade, ele te traz as informações a respeito de que tipo de amostra, quanto tem dessa amostra, de qual paciente, de que tipo de câncer, né? De qual que a gente vincula uma topografia, uma morfologia específica, um tipo específico, por exemplo, ou um subtipo específico, no caso do câncer de mama, por exemplo, que é muito comum. Então, a gente faz todo um link entre, desde que essa amostra é coletada, então, ela é feita um pré-cadastro nos diferentes ambulatórios que são percorridos pelo hospital, nessa busca ativa de indivíduos que consentem, que querem, sim, fornecer esse material, disponibilizar, na verdade, esse material extra para a pesquisa e ficar armazenada no biobanco. Então, começa com esse contexto de gestão nos ambulatórios, que é um chamado pré-cadastro, no nosso sistema do hospital, e depois, quando essa amostra entra, a gente faz um duplo check, para saber se sim está visível no nosso sistema de gerenciamento, e, a partir daí, ela começa a tomar toda uma numeração, uma característica, um fluxo em que eu consigo vincular data, tipo de amostra, coleta, se teve uma, se teve duas, quantidade de amostra, se foi tecido tumoral e sangue, se foi só sangue, quantas alíquotas foram geradas desse material, ou seja, isso é muito importante, né, para saber se ainda tem material disponível para fornecer para a pesquisa. Então, existe, sim, um sistema de gerenciamento que vai fazer essa rastreabilidade, desde que ela foi coletada, desde que ela entrou, foi processada e armazenada. Porém, nós estamos falando de um fluxo de coleta independente de nenhum projeto. Então, como você mencionou, eu sou um pesquisador, eu preciso solicitar amostra para o biobanco, eu posso lá chegar e simplesmente pedir uma relação de amostras, não é bem assim. As amostras de biobanco e de biorepositório, para serem disponibilizadas para a pesquisa, elas precisam estar previamente aprovadas pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, este projeto, ele só entra no biobanco, as amostras só são liberadas para o pesquisador, mediante a comprovação de que foi aprovado pelas normas éticas em pesquisa, que nós temos, inclusive, aqui no hospital, o nosso Comitê de Ética, e quando é necessário, uma aprovação não só do nosso hospital, do nosso comitê, mas a âmbito nacional, como é o caso da Conep. Interessantíssimo, né? Se vocês não tivessem esse sistema de gestão, vocês teriam 300 mil casos e não saberiam o que existiria ali dentro, né? A quantidade, se é suficiente, né? Eu acredito que, doutora Márcia, você deve ter passado, né? Deve ter acompanhado e acompanhou ao longo desses anos aí. O biobanco deve ter começado, né? Com protocolos extremamente manuais, e hoje, na sua fala, eu captei uma informação que eu gostaria de compartilhar. Você disse que os processos hoje, basicamente, é automatizado. Vocês têm estrutura automatizada, né? Que garante a qualidade, a reprodutibilidade das extrações desse material. Hoje, o biobanco, ele é muito diferente do passado? Hoje, não. Na verdade, já faz um tempinho, né? Que a gente... Historicamente, o nosso biobanco, ele começou como um banco de tumores. Porque não tinha ainda esse conceito de biobancos aprovados junto à Conep. Coincidentemente com o nosso instituto, a diretoria do IEP enxergou a necessidade de ampliar o conceito de banco de tumores para um biobanco. Porque um banco de tumores sai um pouco desse contexto de coleção organizada, enfim. Tem vários aspectos aí legais, organizacionais, éticos, que precisam ser cumpridos para que a Conep legalize essa estrutura como um biobanco. Então, sem dúvida nenhuma, historicamente, o biobanco sofreu, claro, evoluções aí. Mas, não só pensando nas diretrizes nacionais. A nossa ideia sempre não foi ser sempre o maior, mas ser o melhor. Que é um pouco o que vai de encontro com a missão da nossa instituição. É dar qualidade. Não é só fazer como muitos fazem. Então, nós temos um biobanco que quer ter... priorizar a qualidade. Então, nós seguimos diretrizes nacionais, claro, mas também seguimos diretrizes internacionais. Então, uma das sugestões, quando entramos nessa rede especialmente internacional liderada, que é uma iniciativa da Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, foi enxergar um pouco da nossa rotina, do como eram feitos os processos, e o quanto de viés ou de erros que poderiam ter ali de uma maneira que pudéssemos ter problemas no futuro. Seja de identificação, seja de reprodutibilidade quando eu vou fazer um processo ou quando eu vou fornecer um material genético. Então, viu-se a necessidade, claro, nós temos uma equipe qualificada de profissionais, como eu mencionei, que são importantíssimos para a rotina. Mas, nós recebemos um fluxo de amostras também, é uma demanda específica do nosso biobanco, muito alto. Então, a gente tem uma média aí de mais ou menos 20 mil amostras ano. E nós temos que garantir a qualidade dos processos. Então, nessa parceria, especialmente com a Agência Internacional de Pesquisa do Câncer, nós fizemos uma automação dos processos. Então, vários processos que eram bem manuais, de qualidade, mas que eram muito manuais, começaram a parecer um certo risco, uma vez que eu tinha um volume muito grande de amostras chegando e precisando ser processados. Então, hoje nós temos a nossa rotina, que é o processamento do sangue, a separação das frações sanguíneas. Isso é feito de maneira automatizada, o que garante um throughput, uma reprodutibilidade também maior, uma velocidade maior, uma otimização de tempo, sem perder a qualidade. E da mesma forma, a parte molecular, então quando é solicitada extração de material genético para pesquisa, nós também temos uma plataforma automatizada que faz a extração tanto de DNA quanto de RNA de tecidos, de sangue, de material parafinado, de diferentes fontes e tipos de material. Então, essa automação para o nosso biobanco, sem dúvida nenhuma, e veio muito em colaboração essa colaboração internacional e os próprios consórcios que a gente começou a participar. Então, teve sim essa adequação e agora nós estamos indo rumo a uma qualificação do Biobanco Nacional, baseado numa ISO, que já está disponível para biobancos, em que nós vamos buscar essa certificação nacional do Biobanco do H. do processo como um todo. Fala um pouquinho para a gente mais em relação, eu fiquei muito curioso em saber quem faz parte dessa rede, acredito que ela é coordenada pelo IARC, mas assim, no Brasil são muitos participantes, e inclusive eu também participei do congresso, o evento que vocês trouxeram aqui junto com a rede. Conta um pouquinho para a gente para a nossa experiência, porque eu acho que ela exemplifica exatamente isso que você acabou de falar. A projeção de um setor que atualmente, no início, poderia estar extremamente atuante na nossa instituição, que acabou ganhando toda essa propriedade, essa notariedade internacional. Fala um pouco para a gente dessa experiência que a rede trouxe para essa internacionalização do Biobanco aqui da instituição. Na verdade, a gente começou, essa experiência de qualidade, claro, sem dúvida nenhuma, já começou com os consórcios internacionais, porque para você participar você tem que cumprir determinados critérios. Então, nós tivemos consórcios importantes junto ao NCAI nos Estados Unidos, junto ao TCGA, junto ao ICGC, e isso aconteceu antes da incorporação à rede. Mas qual que é a importância dessa incorporação? O que mudou com a incorporação à rede? Nós fomos gentilmente convidados, é uma rede de biobancos, diferente de um consórcio internacional dentro da área da genômica, da biologia molecular. Então, é uma rede que faz justamente essa cooperação internacional e essa colaboração, essa troca de protocolos, de expertise. Eles fornecem treinamento para países de baixa e média renda, como é o caso do Brasil. Então, hoje no Brasil, somos nós e mais uma instituição que participamos dessa rede, liderada e com pura iniciativa da IARC. Mas, claro, no Brasil, nós temos vários outros países que estão dentro dessa rede. Então, é interessante quando a gente fala, ah, essa internacionalização, essa cooperação internacional, ela não acontece mediante só um projeto. Ah, eu vou ter um projeto com uma universidade importante, eu vou ter um projeto com um hospital importante fora do país. Ok, isso acontece e sempre aconteceu. Mas, a participação nessa rede, nós participamos de congressos anuais, nós participamos de publicações em revistas específicas de biobanco, publicamos já alguns trabalhos, somos convidados para dar palestras nessas redes e são momentos muito importantes por conta justamente dessa troca. Troca não só da experiência entre Brasil e França, mas entre Brasil, França, Estados Unidos, México, Argentina, enfim, especialmente países latino-americanos é que fazem mais parte dessa rede. É uma rede muito colaborativa. Sim. As experiências também fazem parte desses, entre os tópicos de colaboração. Sensacional. E, assim, conversas de bastidores, mas nós sabemos, assim, que existe uma previsão de ampliação, né, do que a gente está dizendo aqui, de toda essa infraestrutura que foi organizada e coordenada dos biobancos, né, hoje o hospital, como vocês sabem, ele está presente em mais de uma localidade, né, tem hospitais com atividades de cirurgia e prevenção em alguns outros locais e a gente sabe que recentemente houve aprovação, né, de um projeto muito grande, no qual você também é pesquisadora, né, responsável por esse projeto. Queria que você falasse um pouquinho, que ele vai de encontro, então, a nossa projeção, a projeção que o biobanco está buscando e vai acabar passando. Fala um pouquinho para a gente, Márcia, sobre esse projeto que vocês acabaram de aprovar e estão em execução já, né? Sim, é, esse é um ponto quente aqui do nosso tópico, felizmente, né, nós elaboramos um projeto de pesquisa com o intuito da implementação de uma rede de biobancos do H.A. Então, no início da nossa conversa, eu mencionei que um dos grandes diferenciais do nosso biobanco é que as coleções que estão ali armazenadas, elas são oriundas de pacientes de diferentes regiões. Porém, se nós conseguíssemos ampliar essa estrutura de coleta e armazenamento em outras unidades fixas do biobanco, né, como nós temos aí várias, a chance de você trazer estudos da representatividade nacional, por exemplo, para o câncer de mama e outros tumores, para situações específicas de populações muito características, o fato de estar só em Barretos limita um pouco o número de amostras. Então, como nós temos essa possibilidade e temos outras unidades e já temos essa experiência acumulada aí durante anos, foi feito, sim, esse projeto e fomos, felizmente, agraciados aí junto ao Ministério da Saúde. Estamos em processo de começar o projeto, que sem dúvida nenhuma estamos muito ansiosos para que isso aconteça, do ponto de vista de expansão e cooperação, mais uma vez, vai ampliar e projetar, sem dúvida nenhuma, a nossa instituição, porque nós vamos ter coleções mais específicas e com maior representatividade nacional. Então, realmente, não posso ficar falando muita coisa, mas, basicamente, é a criação dessa rede em outras unidades do HA, claro, Barretos sendo sempre a matriz, todos os protocolos serão replicados e essas unidades serão aprovadas pela CONEP, da mesma forma que Barretos é. E um outro ponto importante, que, né, acho que talvez quem trabalha um pouquinho mais na área pergunte, mas como vocês vão garantir a qualidade do que é feito em Barretos em outras localidades? Então, claro que vai ter toda uma etapa de treinamento, capacitação e verificação ao longo dos anos. Então, nós temos a parceria com a rede, como já aconteceu em Barretos, nós já tivemos um training, nós já tivemos um treinamento da equipe de Barretos pela rede da IARC, que é a BCNET, e estão colaborando conosco, está proposto no projeto, que essa colaboração e esse treinamento e essa capacitação não seja só pela equipe de Barretos, mas que seja também pela equipe da rede. Muito sensacional essa nova perspectiva aí de atuação, né, do Biobanco nas outras instituições. Bom, doutora Márcia, eu gostaria de finalizar por aqui agradecendo imensamente por ter aceito o nosso convite, por ter falado um pouquinho dos bastidores desse setor que, hoje, se não ficou claro para alguma pessoa o quanto ela é importante dentro da nossa instituição. Então, mais uma vez, doutora Márcia, muito obrigado pela nossa conversa. Eu espero e desejo esse mesmo sucesso na projeção do Biobanco nas outras unidades da nossa instituição. Parabenizá-lo pelo trabalho que vem executando em frente à coordenação do Biobanco. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que gostaria de agradecer uma oportunidade ímpar poder estar aqui falando um pouquinho do que nós fazemos no nosso dia a dia e fazemos com muita dedicação, com muito amor, a pesquisa e a busca, realmente, dos avanços na ciência, tentando contribuir aí com os programas de rastreamento e prevenção e tratamento dos diferentes tipos de câncer. Obrigado a todos. Para quem quiser mais informações sobre a plataforma de apoio Biobanco, basta acessar o site iep.hospitaldeamor.com.br clicar na aba de plataformas de apoio, lá você vai encontrar um ícone do Biobanco, onde você vai obter maiores informações, conhecer um pouco mais as atividades e até o próximo. Estamos no nosso site e o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.